Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao próprio Aniversários 4, aqui jogando com a França. Vamos declarar essa guerra aqui, galera, vamos pegar um Asp aqui também, ok. Ah, eu vou declarar essa guerra aqui, porque isso aqui é muito rápido de conquistar, tá? Se eu vou conquistar os caras, os caras nem vão ver. Ah, e Aki também é... É inimigo. Vou passar esse cara pra cá, então. Mano, vai, vai, ok. Ah, não consegue vir pra cá? Não, né? Vou declarar essa guerra. Queblo é você, você é aliado de quem? Deixa eu ver. Será que é seu vassalo? Não, seu parish. Aliado com o cara lá do outro lado do universo. Não, 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 não. Ah, vou declarar a guerra em você mesmo. Ok. As motos aqui não param, galera, é infinito. Deixa eu vir pra cá, por favor. Ah, o cara vai conseguir fugir, fala sério. Dá um canhão, por favor. Dá uma metade. Sacar, por favor. 5k de regimentos ali, isso tá ok. 4k tão indo lá fazer zoeira. Por que que eu cliquei em ok, que eu nem vi? Até que... Diplomática, será? Vai me dar inovativeness. Seria só por pegar mesmo. Eu vou segurar, então. Por que que não vai me dar inovativeness? Não vale muito a pena pegar de cara, né? Eu acho que é isso. E é isso. Todas... Os caras não param de passar lá em York. Meu Deus do céu. Daria pra não fazer CIS aqui, por favor? Vá fazer qualquer outra coisa. Mas não CIS ali. Vou declarar essa guerra aqui, então, também, né? Desse cara e desse cara. Caras completamente desconectados aqui de mim. Carinha. Eu não consigo fazer CIS. Eu não consigo fazer Core nessas coisas. Tá vendo? Nem vou perder meu tempo. Nem vou perder meu tempo. Você vem pra cá, vai. Quase... É. Tô quase conseguindo criar a cãinha ali. Então tá tranquilo. Não faça isso. Eu tô fazendo Core aí, caramba. Da mãe. Já caí, né? Deu a cor todas. O cara fez. Coeira lá. Mas não caia. Não caia. A grana? Será? Agora eu acho que eu posso clicar aqui. Você eu posso clicar aqui. Perfeito. É isso. Quanto é isso. Já investiram 25 pontos aqui de alguma forma? Não. 20 pontos. Que é o que eu tenho. Daqui a pouco eu vou poder investir 30. E talvez nós... Será? Ó. Seria lindo controlar a Cúria antes de declarar guerra lá na Europa. Isso com certeza seria lindo. Vou colocar um outro líder que seja rápido aqui. Pode ser você. Ou vai. Se isso continua acontecendo. Esse cara aqui tá em 64%. Vai parar 200%. Provavelmente. Ei, você. Entregue o México. Dá grana. Tchau. Pera aí. Deixa eu ver se ele tá entregando tudo. Tá. Tchau. Tá bem. Tá bem. A Ferreira grandão aqui. Ele não consegue fazer core aqui, né? Eu acho. Eu acho que o Pau Ferreira não consegue fazer core ali. Eu tenho que esperar essa aqui primeiro. Pra cá, por favor. Vem pra cá. Você vem a desfazer essas 6 aqui. Ei, você. Eu preciso daqui. Vou pegar. Oh, não. Só rap e grana. Driver. Que triste, galera. Eu não consigo pegar. Me dá 7 pontos de prestígio, mas eu sinceramente não sei com o que eu vou gastar prestígio. Sinceramente eu tenho a mínima ideia. No Liber Desire desses caras é tudo zerado. Para de falar que tá voltando em outras pessoas. Eu preciso declarar guerra em você. Deixa eu colocar um líder aqui. Pode ser os caras de 2 de Cid. Deixa eu matar esses nativos aqui pra não ter problemas. Vamos declarar essa guerra aqui. Eu vou estar entrando em guerra com você. Cidado, que é aqui. Com esse cara aqui. É isso. Vamos lá. Nossa, tá fazendo algum tipo de zoeira ali. Consigo vir pra cá? Ó. Tá bom. Agora é. Adoraria. Eu vou poder clamar essas coisas. Vamos clamar aqui já. Deixa eu chamar esse cara de volta. Eu posso criar mais um claim aqui em Aragão. Vou fazer isso também. Vou criar um claim aqui por enquanto. Isso tá maravilhoso. Você é quem? Não sei esse cara aqui. Não, então você volta. Tá. Eu não estou criando claim em você, né? Oh, good fucking Jesus crap. Claims em você. Um pedaço seu é de um lado e outro pedaço é de outro. I don't know. Nem sei se vale a pena. Preciso dar spawn nessas coisas aqui primeiro. Se eu der spawn, daí eu consigo fazer... Dar com o seed. Da última vez que colocaram meu nome na série, eu matei uma pessoa e eu fiz no reward. É verdade. Mais pura verdade, inclusive. Apathy. Eu tô fazendo claim em você? Não. Quer. Por que raios de motivo eu não estou fazendo claim em você? Eu já tenho claim em você? Não tenho. Deveria estar fabricando claim em você. Navarro. Deveria estar fabricando claim em você. Mais grana? Eu vou ficar no rio, galera. Galera, e aí? Tec administrativa mesmo? O que vocês acham? Vamos de administrativa ou vamos de ofensiva? Eu acho que... Ou religiosa, na verdade. Ou administrativa ou religiosa, galera? O que vocês acham? Religiosa, eu meio que já passou do timing, né? Vamos terminar esse claim aqui. Esses cores aqui, caramba. Vou fazer esses caras pra cá e tá ótimo. Será que vai dar spawn na próxima colônia aqui? Eu acho que eu precisava de mais uma só, né? Do spawn? Deu. Califórnia. Ok. Deixa eu olhar qual padrinho que tá faltando aqui. Um segundo, galera. Ok, galera. Voltei e descobri quem tá faltando. Quem tá faltando é o Sr. Bruno Carvalho. Pum. O que vocês ficaram? Não faz muito sentido. Whatever. Tá, agora eu consigo fazer passe com esse cara pedindo pra ele conceder alguma coisa. Conceda a Califórnia. E de alguma forma eu consigo pedir pra ele continuar pagando War Reparations. Não faz muito sentido, mas ok. Da Califórnia. Isso aí. Ei, você. Conceda qualquer coisa aí pra gente. Só concede. War Rep. Por que não? And Rivalry também. Mais prestígio. Isso aí. Tchau. Me divirto. Vocês vêm pra cá, por favor. Antes de declarar as devidas guerras. Ok. Você. Pra cá. É isso. O Gustavo tá fazendo o que ele tem que fazer ali mesmo. Isso é maravilhoso. Acho que aqui... É. Eu não vou conseguir fazer core em tudo de uma vez. Mas eu já vou conseguir todas as províncias que faltam. Pra que eu consiga... Tá em spawn na colônia daqui também. O militar me deixou. Obviamente. Tá. As sucessões. Tão pelo. Enquanto eu não vou dar tech up ainda. Também vou continuar economizando pontos. E aí? Boa, Bruno Carvalho. O cara tá rico. Tá. Eu não posso clamar mais nada, Sione. Mas eu gostaria de clamar isso aqui também. Trinta pontos. Eu vou esperar esses trinta pontos. E provavelmente. Nós vamos preparar essa guerra contra o Aragão aí. Aqui já foi. Olha só. Eu não consigo. Pegar isso, né? E nem tem consigo. Porque. A... A colônia desse lugar ainda não deu spawn. Então. Isso. Tá ok. Vou fazer esses caras pra cá. E eu vou declarar essa guerra aqui. Meu Deus. Só que você... Você é... Você é aliado de meio mundo de gente, né? O cara é aliado de todo mundo aqui. Só o quê? É aliado, inclusive, de Kentucky. Aliado de menos pessoas. Talvez eu queira que esse cara participasse. Quase que vai virar um rolo só. É... Talvez seja melhor eu... Fazer meus tratados. Esquecer esse cara aqui mesmo. Porque... De fato não vai dar pra pegar ele. Esse cara aqui dá pra pegar essas duas províncias e grana e... Que é isso, basicamente. Tô em guerra com esse cara aqui de cima. É... Eu deveria desistir disso. Ei, você. Eu não... Não consigo pegar nada aqui. Sim. Consigo. Eastern America tem. Então... Vou pegar esse Eastern America aí. A gente declara em Kentucky. Melhor. Só preciso que esse maldito aqui derrube isso aqui. Vai, come on. Antes que o Aragão faça mais aliados ainda. Tem... Não tem tantos assim. Uou. Olha essa bagunça aqui. Come on. Derrube isso aí, caramba. Opinion da Polônia é menos 50. Por que não? De graça, sim. Pum. Pronto. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Como é que tá essa zoeira aqui? Tiro 30 pontos de alguém. A Áustria, na verdade. Você tá voltando de novo em mim. Tá ok. Isso aqui tá bem sossegado. Tiro 30 pontos de alguém. Oldeburg. Você finalmente quer... Devolver isso aqui? Não, né? Vou declarar guerra em você, meu querido. Fica de graça aí pra você ver. Senhor Metal, seja bem-vindo. Hello, hello. Dando Raid nas nossas costas. Raid Advisor. Qual? Militar. Ok. Land Limit não. Land Maintenance seria interessante. Cara, só porque agora eu vou declarar guerra em Aragão, tá? Ver o cara aqui da moral, da disciplina. Todos esses caras sumiram, tá? Só porque a gente tá preparando uma guerra aqui contra Aragão. Se a gente não tivesse preparando essa guerra contra Aragão, certeza que ele tava ali ainda. Falando nisso, eu vou construir mais 10 navios de... Mais 10 heavy ships aqui. Simplesmente porque eu posso. Se eu posso, eu vou fazer isso. Eu não quero ninguém me encher no saco depois na questão naval aí. Ah, ei você. Me entregue isso aqui. Me dê... Me dê... Me dê... Isso aqui. Não dá. Ok, então. Mais. Mais. Pronto. Tchau. Maravilhoso. Agora... Você. Você eu não consigo fazer a mesma coisa, né? Porque não tem jeito. Tá, então eu quero fazer paz com você. Ah, eu vou ter que ir lá fazer essa fucking siege, né? Vou ter que ir lá fazer a fucking siege. Ei você, sai da guerra. Não, você não quer sair da guerra. 10 liberdesários e 1 de mercantilismo. Pode ser. O liberdesário é praticamente nulo. Brandeburgo! Opa, será que eu posso clamar o trono aqui? Posso. Ué, what? Não entendi. O cara nem é da minha dinastia. Como que eu posso... Não sei por que que apareceu ali, galera. Ele tem... Ele tem um... Um herdeiro, tá? E... Tá, parou. O Gino declarou guerra em Saxony. Savoy, na verdade. Não é isso. Elas estão brigando aqui, aparentemente. E aparentemente o Savoy vai perder. É, Savoy. So sorry. Não há nada que eu possa fazer. Ah... Cadê o exército? Cadê o exército do Gustavo? Ah, chegou. Cuida com isso aí, caramba. Posso clamar a Luca, mas... Isso é legal. Quero poder clamar a Luca. Então, vamos... Aliado só de Navarro, certo? Posicionar esses caras. Posicionar esses caras aqui, porque eu vou declarar essa guerra aqui já também. Cara, eu só tô clicando em OK, hein? E eu não presto atenção no que que tá rolando. Vai ser uma boa prática. Claro, tá indo pra algum lugar, hein? Doutor Derpsey declararam guerra em Karaman, ok? Vamos lá. E eu vou declarar guerra em você. Assim que eu tiver um líder. Um diplomata. Ô, caramba. Tô, que eu tá de paz. Aliado a paz, mas aliado de Kiwa também, de alguma forma. Whatever. O cara tá saindo? Deixa ele sair. Essa seja aqui, finalmente, acabou. Ei, você! Posso pegar nada de você. Vamos simplesmente tirar da guerra. A skin, a rap, é isso. Viu? Tem isso por vir pra cá. Finalizar vocês, finalizar essa guerra. Mais zilots andando pra lá e pra cá. E aí? Pra lá. Ninguém se interessa por você. Vá, desce, desce, desce. E aí, você? Agora você se entrega. O cara seria esse aqui. Na verdade, eu vou fazer passo separado só pra pegar grana. E o rap. Vamos, por que não? Isso eu posso fazer, né? Por que perder a chance? Voltar esse cara, voltar esse cara. E galera, eu vou encerrar. Uou, posso abraçar minha instituição. Bem claro. Vou encerrar, tá? Como sempre, foi um prazer ter vocês comigo. Meu nome é o Waka. Vou pensar aqui como é que vai ser os passos. Aquele abraço e até mais, galera. Tchau, tchau.